Saga de Gêmeos é considerado por muitos fãs como o cavaleiro mais poderoso de todos. Porém, houve um guerreiro deus tão forte que foi comparado a ele por Rick de Fênix, que é um verdadeiro especialista quando o assunto é apanhar de cavaleiro de gêmeos. Mime de Benetnash, ou como diria a Gota Mágica, Mime de Benettona. Mime de Benettona? Um inimigo tão formidável que foi temido até mesmo por Siegfried, que era reconhecido como o guerreiro deus mais poderoso de todos. Fica com a gente até o final que vamos rever toda a história, algumas curiosidades e reflexões sobre esse, que é sem dúvidas um dos melhores guerreiros deus de todos. Oi, sou o Ed, seja bem-vindo a Permito, o melhor e maior canal de Ken. A ilusão Ken, Mime. Do YouTube. Tudo bem com você? Eu espero tudo ótimo e antes de começar, eu queria pedir a você que deixe o seu joinha e confira se você já está inscrito nesse canal. Não seja tão ingrato quanto o Mime foi com o velho Falcon. Clique no botão de inscrever-se e ative o santo sino das notificações para receber de graça vídeos novos de Sensei, o inimigo mais familiar da história do Brasil, toda semana aí no seu YouTube. Mime é um dos poucos guerreiros deuses que não possuem sua origem em uma família nobre. O bicho vivia numa cabana no meio do nada. Seu pai biológico era um estrangeiro de um país vizinho, que estava em guerra contra Asgard, após ser ferido em batalha, tenta fugir retornando para casa. Mas é perseguido por Falker, um dos guerreiros mais poderosos de toda a história de Asgard. Isso segundo palavras do próprio Siegfried Dube. Mime é filho de Falker, o guerreiro mais corajoso e poderoso que Asgard já conheceu. Que por sinal, também é um dos guerreiros mais poderosos de toda a história de Asgard. Porém, ao perceber que o inimigo possuía uma família, Falker decide poupar sua vida. Tinha coração mole o bigodudo. Mas ao ver o Asgardiano dar as costas para ele, o pai biológico de Mime decide aproveitar a oportunidade para atacar na trairagem. Apesar disso, Falker reage rapidamente, se virando e disparando um ataque à distância. Tentando proteger o marido, a mãe de Mime se arremessa na frente do golpe, e ambos acabam morrendo. Por compaixão, Falker decide cuidar da criança como se fosse o seu próprio filho. O mais provável é que o verdadeiro nome de Mime nunca tenha sido, nem seja revelado algum dia. Pois no anime, é mostrado que Falker enterrou os pais de Mime, e ao pausar a cena que mostra as cruzes em seus tumulos, não é possível entender totalmente o que está escrito ali, mas aparentemente em uma delas, ele escreveu as palavras Mime e Papa, ou seja, pai do Mime. Falker não conhecia o pai de Mime o suficiente para saber seu nome, visto que ele era apenas um inimigo qualquer de um país diferente. Então deve ter batizado a criança ele mesmo, por não conhecer o nome original dado por seus pais, e através do nome da criança, foi que ele identificou as cruzes dos túmulos. Falker se tornou um pai muito dedicado, chegando a arriscar sua própria vida pelo filho adotivo. Mas apesar de protetor, ele nunca foi um pai muito compreensivo. Mime não gostava de lutar, e ao invés disso, preferia dedicar seu tempo à música. Porém, Falker quis impor a todo custo, que Mime se tornasse um guerreiro, chegando a quebrar a lira dele, quando ainda era apenas uma criança. Essa educação na base do murro, cascudo e pontapé, até que deu certo em alguns aspectos. No sentido de que, Mime realmente ficou muito forte, chegando até mesmo a superar o próprio pai. Porém, como qualquer criança que cresce num ambiente agressivo e opressor, Mime acaba desenvolvendo sequelas, que podem ser percebidas em sua personalidade quando adulto. Mas vamos comentar isso mais pra frente. O fato é que Mime nunca se sentiu amado, ou sequer seguro, em relação ao seu pai. Até que um certo dia, ele chega em casa, e encontra um relicário, com uma foto dele mesmo, ainda bebê, e um casal. Desconfiado, questiona Falker, que confessa que aqueles eram os pais biológicos de Mime. Que ele tinha assassinado, enquanto o futuro guerreiro deus, ainda era só um bebê. Tomado pela ira, Mime conclui que esse era o motivo do seu pai adotivo, ter sido tão rígido com ele, durante toda a sua vida. Porque por ser um filho adotado, o véio nunca o havia amado de verdade. Então, possuído pelo ódio, naquele momento, diz que preferia ter morrido com seus verdadeiros pais, a ser criado, pelo assassino deles. Com um único golpe, Mime derrota Falker, e conclui a vingança, por seus pais biológicos. Mais tarde, nós vemos que Falker morre aos prantos, o que indica que, provavelmente, ele nem tentou se defender desse ataque. Pelo contrário, aceitou a morte, como uma espécie de punição, por seus atos passados. Posteriormente, devido a seu intenso treinamento na infância, o Ruivão é escolhido como um guerreiro deus, para defender Asgard. Já que havia se tornado, um dos mais fortes em todo o seu país. O que talvez até seja o contrário. Ou seja, por pressentir de alguma forma, que Mime estava predestinado a ser um guerreiro deus, Falker pode tê-lo treinado, para que estivesse preparado, quando a hora chegasse. Talvez Falker soubesse perfeitamente, que eu estava destinado a ser um guerreiro deus. Mas isso nós nunca saberemos. Assim como seu pai e mestre, que era capaz de disparar golpes à distância, Mime também consegue fazê-lo. Mas no caso dele, a técnica é ainda mais avançada. Mime consegue disparar vários ataques, simultaneamente, que parecem sair das pontas de seus dedos. Como se fossem linhas finas, como as cordas de seu instrumento. Esse ataque possui propriedades cortantes, ou até mesmo explosivas. E segundo Shun, ele se desloca à velocidade da luz. E que compare esse ataque, até mesmo aos golpes de saga de gêmeos. Que é reconhecido, como um dos cavaleiros de ouro mais poderosos. Sua técnica é muito rápida, e ela é tão forte quanto o raio de saga. Sua aptidão para música, também pode ser um indício da predestinação de Mime, a hobby de Bennett Nash. Apesar de que, Falker claramente, não sabia disso. Já que o véio, reprovava totalmente, que Mime perdesse tempo, tocando instrumentos. Um negócio de porrada na cara, moleque. Para de ficar tocando harpinha. Mas, isso é uma lira, pai. Não é arpa, não. E tu acha mesmo que a equipe de dublagem, sabe a diferença, vagabundo? Com sua lira, Mime consegue, atacar o sistema nervoso, de seus inimigos. Deixando-os confusos, e causando alucinações. Com isso, ele pode se ocultar, durante a batalha, para golpear o oponente, de surpresa. Esse ataque secreto, também está relacionado, às avançadas habilidades, psíquicas de Mime. O que é reconhecido, pelo próprio Rick, que diz que a técnica dele, é similar, ao golpe fantasma de Fênix. Eu também uso, uma técnica similar, conhecida como golpe fantasma. Durante a sua luta, com os irmãos, Mime demonstra, conseguir ler, as personalidades, e intenções, dos oponentes. O que também, pode ser relacionado, ao seu grande poder psíquico. Ele lê tudo, que há na minha mente. Porém, isso não parece ser, algo tão avançado, quanto a leitura de pensamentos, de Asterion de Cães de Caça, por exemplo. É mais uma, capacidade de análise, prévia do oponente, através do cosmo. Mime também pode, disparar as cordas da Lyra, de forma independente, contra o inimigo. Ele utiliza isso, contra a Eike, chegando a conter, um soco do Cavaleiro de Fênix, com apenas, uma corda. Sua técnica secreta, mais perigosa, é sem dúvidas, o Reckin de Cordas. Um golpe, onde as cordas da Lyra, envolvem o adversário, e o esmagam, cortam, e estrangulam até a morte. Quanto a isso, ele fica ali, tocando uma musiquinha suave, bem de boas. Essa técnica, é exatamente a mesma, de seu clone, perdido de um universo paralelo, o Cavaleiro Lendário de Lyra, Orfeu. Já foi revelado, oficialmente, que o visual de Mime, foi inspirado, no Cavaleiro Orfeu de Lyra, do filme da Ares. O Santo Guerreiro. Nas palavras, do Sr. Takau Koyama, que era responsável, pela composição da série, e seu roteirista principal, o Guerreiro Deus, recebeu a alma, de Orfeu de Lyra, e também tinha a face, e até mesmo, o caráter de Orfeu. Uma verdadeira, massa de vingança. É possível notar isso, facilmente, já que o rosto, e o cabelo, de Benet-Nash, Benet-Nash, são idênticos, ao de Orfeu, tendo apenas, sua coloração mudada. Ao invés de azuis, eles tem cores quentes, o cabelo ruivo, e os olhos, avermelhados. Se o Mime e o Orfeu, fossem pokémons, poderíamos dizer, que Mime, é uma forma, Shine do Orfeu, já que só as palitas, de cores, é que foram trocadas. E falando em pokémons, sabia que você, pode encomendar, uma arte sua, com o seu pokémon favorito, ou de repente, dar de presente, uma bela arte, como essa aqui ó. Pois para encomendar, um trabalho massa, como esse, você pode falar, com o Bernardo, lá do miolo, de Kriptonita. O link do Instagram dele, vai estar aí na descrição, e no comentário fixado. Já aproveita, e também segue ele lá. Além disso, agora você também, pode concorrer, a uma arte sua, vestindo a armadura, do seu cavaleiro favorito. Bem no estilo dessa aqui ó. Para isso, você só precisa, se tornar um membro, aqui do canal, em qualquer nível. O sorteio, será feito em uma live, no dia 22, do 1, de 2023. Assina aí, que além de concorrer, você ainda ajuda, a gente a continuar, com o nosso trabalho, aqui no YouTube. Mas se você não puder, não tem problema, deixe um like aí, que já está valendo. Apesar da Robin de Mime, ter a forma de uma harpa, o instrumento, que ele usa para lutar, também é uma lira. Assim como, o do seu irmão, filler do filme. Apesar de Orfeu do Filme, se apresentar, como Orfeu de Harpa, na dublagem brasileira. Eu sou Orfeu de Harpa. Ele também, é da constelação de lira. Como já citado, os dois guerreiros, também usam, exatamente, a mesma música para atacar. Pois é, esse toquinho aí, era o maior sucesso internacional, entre os guerreiros, músicos, mitológicos, que usavam, instrumentos para lutar. Desde a Grécia Antiga, até a Asgard, do século XX. Essa baladinha, foi um clássico, que embalou, várias tretas, nas guerras santas, pelo mundo afora. Na verdade, isso tudo é só, reaproveitamento da Toei, né? Ao invés de compor, uma música exclusiva, ou desenharem, um visual único para o Mime, eles pegaram, o que deu, do Cavaleiro de Lira, e só mudaram, uma coisinha aqui, e outra ali, para disfarçar. As lutas dos dois, também são, descaradamente, parecidas. Sendo que, a luta de Mime, é quase que, uma versão, estendida, da batalha, que acontece, no filme da Ares. Xun chega, acha a música, muito bonita, fica de bobeira, até ser capturado, pelas cordas do inimigo. Com o Mime, ele ainda, reage mais, para a luta render um pouco. Mas no fim, em ambos os casos, ele é salvo por Inki, que chega cortando, as cordas no último momento. Eu queria aproveitar, para dizer que me identifico, muito com esse personagem. Já que Orfeu e Mime, dividem até, a dor nas costas, que eles têm em comum. Pois os dois, não podem ver uma parede, uma coluna, que já querem, logo encostar. Nunca vi guerreiros, mais sedentários, que esses dois aí. Quando chegam, para lutar com eles, os caras ainda, estão sentados. E durante o combate, não perdem, uma oportunidade, de dar aquela, descansada, merecida na lombar. Como diria minha mãe, se o mundo, acabasse em barranco, esses dois aí, morriam felizes, viu? Porque pelo menos, ia ter onde encostar. A estrela de Bennett Nash, a estrela Eta, também é conhecida, como Al-Kaid, ou El-Kaid. A última estrela, da extremidade leste, da constelação, de Ursa Maior. É como se ela fosse, o Rabinho do Urso. E, de uma perspectiva terrestre, Bennett Nash, seria a estrela, mais distante, de Polares. O astro, que representa a Ilda. No vídeo, sobre o Siegfried, eu cheguei a citar, que Dub, a estrela Alfa, era a mais próxima, de Polares, ali no formato, da constelação. O que poderia, ser uma analogia, a proximidade, no sentido, de fidelidade, do guerreiro deus, com a Ilda. O que faz sentido, também, se analisarmos, o segundo, nessa ordem, que seria, Hagen de Merak, a estrela beta, que também é, um dos mais fiéis, e íntimos a Ilda. A estrela de Mime, Eta, ser a mais distante, de Ilda, pode estar relacionado, ao fato, de um guerreiro, de Benetton Asch, ao contrário, de Hagen e Siegfried, que tem orgulho, de servirem, como guardiões de Asgard, foi convertido, em guerreiro deus, totalmente, a contra gosto. Mime, nunca quis lutar, desde sua infância, mas foi forçado, por seu pai, a fortalecer-se, e isso, levou Ilda, a recrutá-lo. Durante a sua luta, tanto Shun, quanto Ike, dizem não sentir, nenhuma intenção assassina, vinda de Mime. Pelo contrário, o que eles sentiam, era apenas, tristeza. Shun, chega a dizer, que Mime, era parecido com ele, e a corrente de Andrômeda, até se recusa, a atacá-lo, nem ao menos, considerando ele, como um inimigo, em potencial. Mime, se avalia apenas, por aceitar, o que o destino, havia lhe imposto, e não por genuinamente, querer lutar, em nome de Ilda, e de Asgard. Ele mesmo diz a Ike, que usava o ódio, por seu pai, como força para lutar. Ou seja, ao combater, Mime, não odiava o inimigo, diante de si, mas sim, seu próprio destino, personificado, na figura de seu pai, daquela situação. Mesmo que ele próprio, nunca tivesse desejado, a violência. A intenção de matar, só é sentida em Mime, após Ike acertá-lo, com o golpe fantasma de Fênix. Que liberta, as lembranças, mais profundas, de sua memória, e faz com que ele entenda, que Falker, na verdade, pretendia, poupar sua família biológica, mas foi praticamente, obrigado, pelas circunstâncias, a matá-los, em legítima defesa. Além disso, mesmo que Falker, não tenha sido, o melhor pai do mundo, e tenha imposto a Mime, um destino diferente, do que ele sempre quis, para si mesmo. No fundo, no fundo, o velho do bigode, ainda o amava. Da maneira dele, né? E até chegou a arriscar, sua vida pelo filho adotivo. Sempre cuidando, para que ele crescesse, e se tornasse um homem, forte e saudável. Ao entender isso, apesar de relutar um pouco, inicialmente, acreditando que aquilo, era apenas uma ilusão, criada por Ike, no fim, ele se convence. Pela primeira vez, em sua vida, Mime resolve lutar, por vontade própria, e honrar o desejo, do seu pai. Que na realidade, o tinha amado de verdade. Aquela, era uma verdade, que ele tinha tentado, esconder de si mesmo, durante anos. Então, agora, seu ódio, estava direcionado, ao Cavaleiro de Fênix. Que havia exposto a ele, um passado, que por tanto tempo, ele tentou esquecer. Ao menos, era o que ele acreditava. Mas, como o próprio Ike, explica a ele, a verdadeira motivação, para o ódio reprimido, no coração de Mime, não era Falker, ou Ike. Mas, sim, ele mesmo. No fundo, Mime odiava, a si próprio, por ter matado, seu pai adotivo, que cuidou dele, durante toda a sua infância. E era desse ódio intenso, que ele tentava fugir, e por isso, reprimia seus sentimentos, a ponto de, nem mesmo a corrente de Andrômeda, conseguir perceber, qualquer agressividade, sendo externada, por Bennett Nash. A relação de Mime, com Falker, tem um paralelo interessante, com a origem mitológica, de seu nome. Na mitologia, Mime, foi um anão, que criou, Ziegfried, com seu pai adotivo. Porém, Mime era um pai, muito duro, e até cruel, com Ziegfried. Tendo treinado, desde cedo, para ser um exímio, guerreiro, e ferreiro. Pois, no fundo, o que Mime queria, era que Ziegfried, cumprisse sua ambição, de matar o dragão Fafner, para que Mime, conseguisse se apostar, do tesouro dos Nibelungos. Na mitologia, ao invés de matar, o próprio pai, é Mime, quem é morto, por seu filho adotivo. Quando Ziegfried, descobre que, durante todo o tempo, estava apenas sendo usado, para que Mime, concretizasse, seus próprios objetivos. No anime, é dito que Falker, era um guerreiro, muito poderoso. Um dos melhores, de toda a história, de Asgard. Apesar disso, ele nunca se tornou, um guerreiro deus. Mas, treinava Mime, para que ele, se tornasse um. É como se Falker, quisesse que Mime, alcançasse, aquilo, que ele próprio, nunca poderia alcançar. Como um pai, que quer impor, seus sonhos, ao seu filho, mesmo que o filho em si, tenha outras ambições, na vida, e viva de forma, infeliz, só para cumprir, um objetivo, que nunca foi, aquilo que ele mesmo, almejou. A ambição de Falker, é sem dúvidas, muito mais nobre, que a do anão, Mime, da mitologia. Falker, queria tornar, seu filho adotivo, um guerreiro deus, para proteger, seu povo, e sua terra natal. Que apesar, de não ser a terra natal de Mime, até pelo contrário, ser a terra daqueles, que guerrearam, com seu povo original, e assassinaram sua família, ainda assim, era a terra do povo, que o acolheu, e o criou. Já o Mime mitológico, tinha objetivos, puramente egoístas, e gananciosos. Apesar disso, é impossível negar, que o sonho de Falker, nunca foi o mesmo sonho de Mime. E a vida que Falker, uma vez poupou, jamais, pôde ser vivida em sua plenitude, segundo a vontade do próprio Mime. Afinal, foi imposta a ele, uma vida de solidão e violência, onde ele era privado, de seguir seus próprios desejos, pois no fim, tudo o que Mime queria, era apenas viver em paz. Assim como ele confessa, em suas últimas palavras para Ike. Ao fim da batalha, ele diz esperar que Ike, e seus amigos, consigam tornar, seus sonhos realidade. Coisa que o próprio Mime, nunca conseguiu fazer. Ele deseja renascer em um mundo pacífico, e um dia voltar a encontrar Ike como um amigo. Apesar de reconhecer que aquilo, não passava de um sonho impossível. Mime reconhece por fim, ter falhado em realizar o sonho de seu pai, de proteger Asgard, apesar de ter se tornado um guerreiro deus. E deixa o futuro de seu povo e de sua terra, nas mãos de Ike e Shun. A história de Mime, é capaz de nos fazer refletir bastante, sobre até que ponto, devemos impor nossa vontade aos outros, por mais nobres que sejam nossas intenções. Então, deixa aí nos comentários, suas opiniões a respeito de Mime, Falker, e sobre esse vídeo também, é claro. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, e se possível, compartilhar esse vídeo, que ajuda demais. E se você quiser nos apoiar mais ainda, confere aí na descrição, os links da nossa loja, link da Amazon e da Shopee, pelos quais você pode comprar o que quiser, entrando por eles, e ainda apoiar o canal, além do Pix e do PicPay, caso queira só ajudar mesmo, com alguma doação. E se você quiser ver uma tier list, com todas as armaduras de bronze, é só clicar no vídeo, que vai aparecer aqui ó. Valeu, até mais! Transcrição e Legendas por Quintal